Aí meninas, pra vocês aqui na Aeropostale do Outlet Premium, olha só esse vestido, que coisa linda, ele tem bolso R$179,00, tá? Ele tá na promoção, se vocês olharem ali ó, pra vocês, R$179,99, olha quanto ele tava custando, R$194,99, tava por R$369,99, só que tá saindo por R$179,99 pra vocês poderem conferir. Esse aqui eu achei bem bonito, e por ele ter bolso, não é qualquer peça que você encontra com bolsos assim, tá? A gente tá aqui no Outlet Premium da Grande São Paulo, aqui na saída da Ayrton Senna, próximo a Mogi das Cruzes, é Itacoarro, aqui na loja da Aeropostale. Não tem só esse vestido, tem outras peças pra vocês também ó, ela tá aqui no canto pessoal, aqui do lado esquerdo da loja, acho que algumas garotas talvez não devem nem ter visto que tem aqui esse tanto de roupa feminina, deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Olha só, esse tanto de peças de roupa feminina que tem aqui nessa loja, aqui do lado na esquerda, tá meio que escondidinho aqui na esquerda, tá? Se você não prestar atenção, você vai passar desapercebido, olha só que peça bonita, R$179,99, independente do preço da etiqueta, essa tá sendo a promoção do momento, tá? A luz tá pistando aqui pessoal, tem uma luz? É, tem uma luz que tá ruim, tá apontada pra cá, acho que tá fazendo um flare no vídeo, mas é a iluminação, olha só que legal. Esse preço tá muito legal, viu? Pras meninas que acompanham aqui o canal, bem interessante vocês passarem aqui na Aeropostale pra poder conferir, olha essa. Olha o brilho que essa tem, olha que coisa mais linda essa daqui, nossa cara, olha quanto ela tava custando, tá saindo por R$179,00, tava custando R$389,90, depois baixou pra R$289,90 e tá saindo por R$179,99, tá? Dá uma passadinha aqui pra vocês poderem, olha essa daqui, olha o brilho dessa, nossa, muito bonito, olha isso, olha o brilho. Espero que no vídeo esteja dando pra vocês verem o brilho dessas peças, olha pras garotas que gostam de verde, olha essa, linda demais essa peça, hein? Pras meninas que gostam de verde, as costas ficam abertas, muito show, tá? Deixa o gostei de vocês, o like de vocês, tamo junto. Até o próximo conteúdo, aqui no Outlet Prêmio da Grande São Paulo, aqui próximo a Mogi das Cruzes, a Itacoa, aqui na saída da Ayrton Senna.